Medo até de sair de casa. O rapaz que teve uma arma colocada contra a barriga, diz que tem tido pesadelos à noite e ainda se emociona ao pensar o que poderia ter acontecido. É horrível, foi menos de um minuto, eu tenho um filho e eu lembrei dele. Eu lembrei do meu filho e... Acho que sim, foi um momento que eu nem pensei em reagir, entendeu? Eu nem pensei em reagir porque eu pensei nele, na minha família, na minha noiva, entendeu? E é péssimo, é péssimo. Eu não quero nem sair de casa, tá difícil. O assalto foi por volta das oito e meia da noite de uma quinta-feira. O motociclista parou neste sinal na avenida Barão do Rio Branco, uma das principais da cidade. A avenida é bem movimentada, mas os policiais militares não conseguiram encontrar nenhuma testemunha que tenha visto o crime. Ao parar no sinal, eu estava olhando para a frente, normal. Eu fui abordado por duas pessoas que eu não sei dizer de onde apareceram, mas uma abordou do lado esquerdo com uma arma. Falou que entrega. Eu fiz para jogar a moto no chão, para discutir para ele e sentir a arma já na minha costela. Então, na hora que eu fui descer, minha moto foi puxada por uma outra pessoa da minha direita, que eu não consegui reconhecer. E falou assim, corre, corre para cima. Aí eu saí correndo, botei um capacete nas minhas costas, medo de ser atingido por um tiro e pegando o celular para ligar para 190. A foto da moto roubada foi divulgada nas redes sociais na internet. O veículo modelo Honda XRE300, cor preta, tem placa PVS 7060. O rapaz espera localizar a moto, que ainda estava sendo paga. Está tendo contato que estão vendo a moto rodando. Já teve tentativas de assalto com ela. E a gente está na espera. Está na expectativa de pegar. Está na espera.